boa noite pessoal começando aqui mais um fechamento no alvo e o que tivemos hoje tivemos uma pequena alta amarelinho coloquei hoje uma bola verde e duas amarelas não sei porque não sei porque eu achei que o bola não fosse ter uma alta expressiva hoje então é amarelo quer dizer ali algo em torno de 0,50 para baixo 050 já eu já confirma cor o verde ou vermelho se for negativo ou positivo mas abaixo de 0 50 eu considero como amarelo então fechou 0 13 21.85 bi todo mundo fechou meia bomba mesmo só que o imagem que fechou acima de 1 45 obviamente carregado pela pela vale né aqui a gente tem pelos setores petro caiu hoje 2 36 depois está subindo é acho que foi a questão do alguma ação na justiça lá que a carmen levantou botou isso aí para jogar de novo então eu acho que é isso acabou causando algum estresse aí na petrobras teve também a questão da diminuição do preço da gasolina não sei se isso impactou não o fato que ela virou em determinado tempo a gente olha até no gráfico ali ver se a gente consegue ver que era que foi isso tá é vale subiu aí 0 78 na pegada do minério o bebê essa peguei ontem ontem eu comprei de novo né qual de bebê é se comprei de novo e perto 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 chegou a fazer setenta por cento ontem ontem foi ontem hoje acho que foi hoje chegou a fazer 70% de lucro e aí deu essa queda doido aqui e bancos e tube e bebê a e aí se destacando eu acabei vendendo e tube já que amanhã é vencimento de opções então eu para não correr o risco né acontecer alguma alguma catástrofe eu vendi logo ficar esperando é posso até entrar em outra qual amanhã vou ver o gráfico ali porque eu não me recordo bem é se eu me engano era 28 e 30 que tinha que romper chegou aí a 29 39 então eu vendi sem dó nem pena bateu ali é um lucro bom né um dia antes do vencimento não vou ficar arriscando tá vamos dar uma olhada aqui no gráfico fiz um tradezinho hoje é aqui no índice já terceiro dia consecutivo de ninguém no índice amanhã se fizer que eu romper esse essa resistência a gente vai ter mais um trade aqui quer ver obviamente que a gente vai confirmar no gráfico de 60 no diário tá ó aqui ó olha o alvo o alvo vai ser lá em 123 tá então dá para pegar aí um trade bom principalmente se a 17 virar para cima tá não dá uma olhada aqui no diário ó 123 que eu falei né ali tem 123 123 e 290 e 585 então a gente vai obedecer os 123 e 290 então é só aquele rompimento acontecer aqui no gráfico de área tá dando compra e aqui no gráfico é 60 minutos também tá dando como tá 60 minutos de bola continua aqui e continua aqui andando lateral tá 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 pra ver aí aqui olhando o rock né o 1734 aqui andando de lado e aqui também vai andar de lado um pouquinho bateu no meu alvo ó quase tá indo para o o segundo alvo segundo alvo vamos ver agora é romper 119 826 para buscar mais mil pontos para cima aí mais ou menos em 120 mil 751 tá eu sei que 60 minutos né a boca não viu já choveu ó tamanho da quinta vai continuar a subir a subir a peça e outro fez o back até eu cheguei a mencionar né olha aqui que eu falei do eu eu tava eu tava com um pouco de medo dessa divergência aqui de topo né mas ele ela fez o o black né chovei aqui se foi certinho se foi certinho até eu morrendo daqui até aqui é perdeu 50% vamos ver amanhã aqui estamos pelas mimas vamos ver amanhã aqui se ele vai responder nessa região aqui de 29 27 mais ou menos tá chovei aqui o diário tá diário bateu no 127 por cento é o diário deu uma pontadinha para baixo vamos ver amanhã a gente olhando por aqui e chovei olhando pelo gráfico diário chovei a retração onde é que vai e a retração foi exatamente ali na primeira linha veja e aqui ó nesse 28 e 31 tá então a gente tem espaço ainda para cair tá então não se assustem a gente pode cair até aqui aqui ó tá e aí dali a gente começa a subir de novo a mãe o que é mais ou menos aqui deixa eu ver aqui deixa eu fazer aqui um figo já bateu aqui pegar aqui agora aqui ó e aqui vou botar na retração e aí é 34 95 36 72 são os próximos alvos o velho continua aqui tentando lutando né para subir dando fez ou esse movimento que eu que eu desenhei aqui ele tá ainda tentando agora subir tá então vai parar ali 38 e 81 é é pre não dá fazer nada ainda somente após rompimento aqui de 37 28 mais ou menos aí pode dar um trade aqui é um alvo lá em cima tá contando que vai romper aqui por 38 70 é um pouco arriscado é um pouco arriscado mas dá para fazer então tem que botar aqui ó e os top aqui embaixo para quem vai comprar ação né a opção não faço stop e deixar o papel embora lá para 43 reais é e vale olha vale aí ó bom tá naquele movimento zinho ainda de mim aqui nos 70 né amanhã sexta-feira não vai dar mais só se aconteceu uma queda de 10 por cento no minério aí vale cai tá talvez até amanhã de uma realizada deixa eu ver aqui 60 minutos como é que tá mas não vai chegar no 62 né difícil ela não se você também não tá dando sinal não de queda não e o diário tá por aqui né aquela queda aqui na aquela aquela eu tinha que ela não vai romper que os 70 33 vai bater e vai voltar e aí eu vou nessa eu não vou ganhar aqui tá guardal quase rompendo 26 50 depois que eu romper também vai embora vai dar três aqui também csn csn até que tá tá quase tá quase melhor melhor a gente deixar romper aqui 365 espera jovem subirem mais e aí a gente consegue pegar um trade daqui de 355 até aqui ó até 17 e os minas também como continua andando de lado tem que romper 7770 para subir se mim você me fechou no zero zero né olha tá não a mega consolidação continua andando de lado tem resistência ali em 459 então aqui o jeito é aqui o jeito é aguardar rompendo aqui vai dar outra compra tá o braf continua subindo para o para mim felicidade o bebê descer também continua subindo ali mas tá difícil em três dias aqui fechando rarame cross aqui tô 33 352 em forma de cruz então tá bem aqui não sei que o pessoal tá esperando alguém tá esperando alguma coisa aí então vendendo mas também não estão comprando papel ficando de lado dá um porradão aqui no 18 e 11 vai ser show mas tá aqui tá querendo subir tal mas perdeu um pouco de força aqui é vamos ver a minha a minha qual ela tá com vencimento para julho não dá para esperar bebê a s olha lá foi embora tá indo embora chegou a bater 50 maluca ao piso meu alvo que é 51 57 a minha coca comprei ontem fechou hoje com fechou com 53% de lucro e vamos ver vamos ver se a mãe vai fazer um altão para vender em 100 porcento olha youtube e tudo cara tudo é o seguinte se romper amanhã se nascer acima da linha verde vai embora olha olha como é que tá bonito ó isso aqui cara isso aqui é o melhor setup do mundo tá esse leque aqui ó sensacional então amanhã a gente vai ter alta em tudo boba cara boba 115 40 a gente pode até dar uma olhada em boba né cadê deixa eu ver aqui o problema de boba toda vez que eu vejo boba as opções são muito caras deixa eu ver aqui boba 11 colpenas col e aqui tá negociadas o vencimento 21 do set e aqui pelo volume 14 milhões da sacola aqui de 112 reais quanto que ela tá 533 essa aqui 119 porra olha só a qual com alvo 119 tá valendo 1 em 46 eu não gosto de pegar ali vão pegar aqui ó uma com alvo 117 olha só 12 e não gosto por cadê cadê o delta delta tá 051 então se ela subir dois reais eu vou ganhar um real com 051 aqui e eu tenho que comprar uma uma col de um real também quero ver mais um real aí eu faço 100 por cento e agora por dois e pouco tem que ela tem que ela tem que subir quatro reais para eu ganhar sempre cento entendeu quantia que eu faço essa pontinha que eu faço a bebê seguridade então ali vai continuar subindo tá mas é ruim de pegar não gosto de pegar qual pegar por opção de bola que é muito caro bebê seguridade também vai dar uma forçada de barra aqui para perder 30 53 não tá aqui buscando ainda mas por enquanto tá segurando vamos ver tem algo aqui de 30 29 o b3 o b3 fechou em queda hoje isso aqui pô pô 3 e 35 fechou tava indo bem mas tem bastante suporte aqui não tem problema nenhum já tava até prevendo esse movimento aqui ó é se ela lá continua caindo se ela já tá dando venda em se amanhã se amanhã se amanhã fechar fechar em queda ou abrir em queda vai embora aqui para 4 e 11 olha lá ó que eu falei vamos ver se esse desenho aqui vai vai se firmar jbs aí perdendo força de alta tá mas é qualquer altinha aí vai ser totalmente irrisória tem alvo ali dezenove e oitenta e cinco tá é 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 que ela outra a aqui aqui já é dois e vinte e cinco oito e cinco a bife também tem que ó aqui chegar aqui romper para vir para cá para 13 20 por enquanto aqui também não dá para comprar e cai com o varejo está caindo em que o varejo está caindo em pessoal está tão animadinho com o varejo aí em 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 todo mundo animadinho com o varejo bom então segue caindo é só que a varejo loucona está subindo e vai embora embora a para 380 mrv ó falei que a bater cabeça olha que é o desenho que eu fiz ó subi e cair cair e até quase caiu aqui e depois voltar a subir de novo para tentar romper essa resistência eletrobras olha só olha que o brai vai para 41 64 em vamos ver que acompanhando aí aqui você vai dar compra acima de 43 cmg perdeu força e pode fazer um pulverzinho e ó e depois subir tá e brasil foods continua subindo e vamos ver que 60 minutos e ela tá bem chatinho aqui mas continua subindo conforme falei ontem né deixa eu ver como aqui então camarada meu tá mas tá ganhando dinheiro como lá toda hora fica falando de como tá lá ó tá indo ela tá em tendência de alta em 60 minutos e tendência de alta caramba para dar uma esticada aqui a hora que foi que foi no meu alvo ó eu fiz esse desenho aí em algum momento nem fez para o beck ó e vai continuar subindo próximo logo agora você aqui ó 440 3 e 10 para 440 vamos dar uma olhada aqui no e nas opções certo tem volume esse treco o código 3 e não tem um milhão e pouco essa aqui de 3 reais e essa aqui com strike em 3 e tá 040 forma também lá ó o preço 40 centavos ó essa aí tá bom essa aí tá bom hein eu compraria essa aí só 3 já isso é 3 reais aí o cobre na g2 9 9 0 0 40 73 de delta e né o problema que ela demora ela ela deve andar pouco deve andar muito lentamente porque a atividade dela deve estar baixinho entendeu bom acabou 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 tá bom gente muito obrigado não esqueçam de seguir esse canal daquele lá esperto fazer seus comentários e encaminhar aí para os seus amigos que gostam de mercado financeiro valeu até amanhã até amanhã no viés de mercado bons trades boa noite tchau